Olá crianças, tudo bem? Hoje a Tia Erli vai contar uma história muito legal. Essa história tem uma menina que usa laço de fita no cabelo e também tem um coelho. Vocês já adivinharam que história é essa? Ah, muito bem! É a história da menina bonita do laço de fita de Ana Maria Machado. Que tal a gente fazer o coelho da história? Para isso a gente vai precisar apenas de lápis e um papel. Vamos lá? Posiciona a mãozinha aberta na folha e aí o adulto que estiver com você vai contornar toda a sua mãozinha. Feito o desenho da mão, nós vamos recortar. Vocês vão cortar com a ajuda do adulto e com uma tesoura sem ponta. Só cortar o contorno da mão. Então, vamos lá. Depois de cortar a mãozinha, agora nós vamos tirar o dedo do meio, tá bom? A gente vai cortar ele fora. Cortamos o dedinho do meio. Agora, nós vamos passar para a dobradura. Cortei o dedo do meio, nós vamos dobrar o polegar para dentro e o dedo mínimo também. Dobrei o polegar e o dedo mínimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a carinha do coelho. Desenho os olhinhos. O nariz. O nariz. E a boquinha. Os dentes. E o nosso coelhinho está pronto. Depois de desenhar o rostinho, vocês podem pintar o coelhinho com giz de cera ou lápis de cor, na cor preferida de vocês. Vocês gostaram da história? Se gostaram, dá um joinha, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Beijo!